O norte ainda deve seguir com chuva nesta quarta-feira, mesmo que com pancadas rápidas e intercaladas com períodos de melhoria. O volume mais significativo que deve ficar ali na casa dos 15 milímetros continua concentrado entre o norte do Amazonas e também pegando o estado de Roraima. Tudo isso devido a famosa zona de convergência intertropical. Já nessas áreas mais claras do mapa, que pega desde o Tocantins até Rondônia, o tempo firme ainda predomina. Quanto às temperaturas, máxima de 31 graus em Santarém, no Pará, também temos 34 em Gurupi, no Tocantins e até 33 graus em Canutama, no Amazonas.